Olá, eu sou o Gilvan, canal A Beleza de Bioma Caatinga, o melhor canal do universo. Você que está agora acessando o canal pela primeira vez, pode não ser a primeira vez, eu tenho várias pessoas que acompanham o canal lá desde as minhas primeiras publicações, alguns não me dão mais retorno. Peço para você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, tocar o sino para receber outros conteúdos, deixar o seu like e vamos ao vídeo Recursos das Abelhas. Os recursos das abelhas não são muito, mas são extremamente importantes, não são muito que eu digo assim, comparando talvez outras atividades, mas sim, mais significativas. Eu acho que o maior recurso das abelhas, esse a gente não consegue tirar diretamente, mas é a polinização que elas realizam. Lembrando, 90% da polinização é feita por abelhas, 90% das plantas que têm flores, nem todas as plantas. A gente tem aí grupos de plantas, as plantas são divididas em quatro grupos, e a única que tem plantas com flores, não todas, são as agiospermas. As agiospermas, aquelas muito pequenininhas não têm, as teridófitas também muito menos, e nem tampouco as agiospermas, elas não têm flores, não têm frutos, porque elas têm apenas gametas e formam embriões. Mas elas não têm isso, dessas estruturas. Essas estruturas é exclusivas, só do grupo, angiosperminas, são todas. A cana-de-açúcar tem até flor, mas não tem frutos. E tem plantas que sequer têm frutos. Tem a banana também que tem frutos, mas não. Na verdade, tem flor e tudo, a abelha até visita, mas não tem semente. Não tem semente, por exemplo, não tem embrião, tem embrião que não consegue germinar. Esse talvez seja o maior recurso, o maior legado das abelhas do planeta, porque representa, não são os únicos polinizadores, mas 90%. Isso é demais. Isso é formidável. E ela não faz isso porque seja boazinha. Ela faz isso porque é uma necessidade. A necessidade dos dois grupos de seres vivos. Das plantas, que têm flores para poder reproduzir, para a sua reprodução, depende dos polinizadores. E no caso das abelhas, para coletar, obter a sua nutrição, seu alimento. Lembrando disso. Principalmente dos açúcares, que são os néctares. Também do polio, que são recursos essenciais para as abelhas. Não dá para viver sem eles. Bom, mais recursos que o homem pode extrair. Se você for para as abelhas africanizadas, eu prefiro chamar assim, mas também às vezes chamo ápice. Só ápice. Ápice e acabou. Não vou discutir com quem quer que seja. Sei, conheço bem, entendo bem, interpretei bem, sei o que é genética, sei o que é evolução, sei o que é animais. Conheço bem o reino, boa parte. Mas, vamos pensar as africanizadas. Elas têm muitos recursos. Mas esses recursos, vamos pontuar. O mais utilizado é o mel. O mais coletado, o mais comercializado e o mais consumido pelo ser humano. Não é a polinização. Os chamados de polinização, inclusive, a gente tem que lembrar que a maioria das grandes culturas brasileiras, as monoculturas, são de espécies asiáticas, principalmente, e africanas. Uma outra europeia, uma outra, por exemplo, a goiaba, que é trazida da América Central. Não pertence aqui sequer à América do Sul. Mas, bem, quem faz a polinização, maior quantidade nesta, que é mais eficiente, são as árvores. Outra é da sua biologia. Animais, no caso, generalista. No caso, nesse sentido. Ou seja, visita tudo quanto é flores. Mas o recurso é o mel. Maior quantidade, mais comercializado. Outros recursos podem ser utilizados? Pode. Poli. Pouco. Pouco. Tem pessoas que têm extração de poli. Tem. No caso, também, a cera. A cera não é tão viável, pelo que eu já expliquei. A cera, para produzir uma quantidade de cera, ela consome de 8 a 10 vezes de mel. Então, fica dependioso. No caso, não é interessante você ficar tirando cera para vender. Vende, vende. Comercializa, sim. Tem o comércio de cera. Tem lojas que vendem muito. Bom, a abstoxina, que é muito interessante, é um recurso também importante, mas pouco tem se retirado até pela quantidade, que é a de produção e também pela dificuldade de você ficar tirando a abstoxina. Você estressa demais as abelhas e é complicado. Não é fácil. Não pode usar fumaça para não comprometer, porque ali vai para a indústria de fármacos, para a produção de medicamentos. Outro produto utilizado, geleia real, pouco também tem sido utilizado. Tem muita gente dizendo, talvez, eu acho pouco provável que essas pessoas vêm estar vendendo geleia real, acho pouco provável. Mas aí é a questão de ser analisado, até difícil de analisar. Se você está lá, estou comprando geleia real. Será que a geleia real é muito cara? É, mas a produção é baixa, temos que entender. A coleta também não é tão fácil. Vixe, com as abelhas para coletar geleia real, então é difícil. Então, ainda fica o mel sendo o produto mais comercializado, mais extraído das abelhas. Quando a gente pensa em abelhas nativas, serviço de polinização é baixo, é pouco. Tem abelhas que fazem isso? Faz. O melhor seria o Arapuá. Inclusive, o Arapuá, agora em uma reportagem mais recente, foi ao Globo Rural, mostrando que o Arapuá é uma das abelhas mais eficientes na polinização do açaí, ou seja, onde tem açaizeiro, onde tem plantação, cultivo, cultura, o Arapuá se torna abelha mais. Estou falando da Trigona e Spinax. Tem outros? Tem outros. Os Arapuás tem outras abelhas, mas o Arapuá se torna mais interessante. Então, de fato, os recursos das abelhas são variados, sim. Mas tem essa questão que você tem que entender bem. Bom, quanto ao comércio valores. Ah, dá para mim investir? Dá. Sim, dá para tirar em uma abelha e fazer várias coisas? Dá. Eu faço a abelha aqui, eu já não coletei nas abelhas nativas o pólen, mas coletei mel, não também cera, mas coletei crias, fiz reprodução das abelhas. De um modo geral, ali mantendo, não pegando as abelhas adultas e também não fiquei pegando crias todas. Até porque eu tenho uma quantidade que dá para mim retirar muitas crias. Se eu quisesse fazer abelha, dá para fazer uma quantidade, não como o cara queria que eu fizesse logo sem abelhas de uma vez, como se fosse uma fornada de pão. Pegar lá, imagina pegar a farinha do trigo, fazer, sovar, se levar ao forno e obtercer em colônia, que é isso que ele queria. Bom, também graças a Deus ele me deu um retorno. Graças a Deus, meu pai, graças a Deus. Eu te agradeço, porque esse tipo de gente, quanto mais manter contato com você, pior a situação. Quanto mais distante, quanto menos falar com você, melhor. Mas, então, mas tem que aqui deixar bem claro. Abelhas que você vai fazer, tirar, extrair alguma, sim, tem no caso ainda, o caso das abelhas africanizadas, a própolis, que aí sim, dá para retirar em quantidade, mas é pouco também explorado no Brasil, como eu falei, é uma exploração alta mesmo, continua sendo do mel, tá? Bom, abelha que você vai coletar um produto, não é interessante você coletar outro. Dá para coletar? Sim, dá para fazer outra, vamos pensar, utilizar um outro recurso? Dá. Mas, abelha você, se a sua proposta é coletar a poli, eu vi até, já peguei alguns materiais, alguns documentos, algumas reportagens, etc. Se a sua finalidade é, no caso, retirar a poli, que normalmente é das africanizadas, você não deve utilizar essa colônia para retirar própolis, para retirar mel, para retirar cera. Cera é uma questão bem complicada, não dá para você ficar pensando em retirar cera das abelhas, você vai ter que tirar os favos, no caso de apis. Não, abelha que você vai usar para, inclusive nessa abelha que você, ah, mas vai adicionar mel, que é assim, para ter uma reserva, porque a abelha está forte. Que você vai retirar as toxinas, ela fica muito agressiva, não deve ser utilizada para outra coisa, a finalidade deve ser essa. A abelha que você vai utilizar para retirar, vamos imaginar, o mel, não deve ser utilizada para outra coisa. Assim segue para a retirada da própolis. A própolis, inclusive, deve ser adicionada melgueiras, não melgueiras, melgueiras, para a abelha ficar forte, manter, e você vai retirar a própolis. É esse o objetivo, então, que fique claro. No caso das abelhas nativas, eu até consigo conciliar, tanto a questão da reprodução, da retirada de clias, de fazer um por uma, colônia e tudo, e também a coleta de mel. Agora, porque eu mantenho uma dinâmica, por exemplo, na Caixa Santos, que está aqui a foto dela, vai ficar tudo aqui, dá para você retirar, vamos imaginar, vamos imaginar essa condição, você retira até meio litro de mel, mas eu não entendo que eu tenho retirado meio litro de mel. Dá para você, se ela tem mel, você tira um litro e ainda fica com mel por conta do seu espaço, sua, vamos pensar, espaço físico interno. Mas, eu só tiro, normalmente, quando eu tenho tirado, também tenho coletado pouco mel, em torno de 300 ml, não mais do que isso, para deixar a abelha ser forte. Aí, nesse caso, não impede de eu fazer reprodução, mas pensa nisso. O objetivo é isso. Inclusive, ah, mas e a africanizada? É diferente? Sim, muito diferente. Mas, se você pensa na abelha para você fazer reprodução, tirar quadra, aquela questão toda, não é interessante que você colete, faça outra extração, reter outro material. Vai ficar exclusivamente para clias. Dito isso, eu acho que foi bem claro, bem pontual, porque muita gente, gente, essa demanda, ela tem três anos para trás. Só as mensagens estão chegando agora no canal. E agora eu estou também fazendo uns vídeos das perguntas que vocês fizeram no passado. Beleza? Então, dito isso, agradecendo a você que assistiu até aqui. Se você tiver mais dúvidas, se você quiser saber mais sobre esse tema, é um tema aqui, no caso, genérico, e uma miscelânea de fatores e, vamos pensar em informações, é só entrar em contato. Inclusive, já deixo o meu contato aqui nas descrições do vídeo. Fica o contato. Aí você tem que ir para as descrições para obter o meu contato. Tchau. 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 Tchau.